Olha que gostoso! Nossa, que lugar gostoso! Meu Deus, nem se compara! Nem parece que estamos perto de Campinas. Você sente a paz, sonhar na plantação, né? Verdade. Nossa! Não preciso nem ir lá no interior. É, o som é amarelo. Ele está se pondo. Ele está se pondo porque está espalhando. Exatamente. Aqui, então, já pertence a Paulínia? Paulínia. Paulínia. Mas amanhã já vai para a gente ir embora dos sete? Vai lá uma hora. Ah, eu vou sim.